Ah, olha só porque ele consegue fechar tantos negócios. É o Portfólio da Léo Madeiras, o mais completo catálogo de produtos do mercado. Portfólio da Léo, imperdível. Olá pessoal, eu sou o Sami. E eu sou a Riki. Hoje nós vamos apresentar duas opções de decoração para a mesma planta. Vamos lá? Aqui nós estamos no living, onde a gente fez esse projeto de marcenaria para a estante de home theater. Onde utilizamos a fórmica preta no balcão, no rack inferior, onde estão acoplados todos os equipamentos de home theater. E um painel revestido em madeira nogueira. Acima, utilizamos a fórmica branca. Queremos uma prateleira que acompanha todo o percurso da sala. O projeto de marcenaria, ele não é só uma estante, mas ele faz parte da arquitetura do apartamento. Então se vocês olharem aqui na entrada do corredor, vocês conseguem observar que ele avança na ponta do corredor. A gente embutiu os interruptores e ele não ficou parecendo uma mera estante. Aqui no rack inferior, fizemos quatro portas. Essas duas primeiras, elas têm uma cava para poder abrir. E essas, por elas estarem embaixo dos equipamentos, elas são abertas com um sistema leve toque. Então ele tem esse fecho, que a gente só aperta e a porta abre. Na verdade, a gente fez todo esse sistema por dois motivos. Primeiro que os puxadores prejudicariam aqui a circulação. E também para poder manter a pureza do móvel. Ele ficou uma coisa mais clean. Batendo o olho, passa desapercebido essas portas. Criamos esses nichos, que cada um deles tem uma iluminação fixada na prateleira. Essa é uma lâmpada bipino, ela é especial para fixação em prateleira. E assim a gente conseguiu iluminar esses outros nichos aqui de baixo. Esse painel, além de ter o caráter decorativo, ele também serviu para embutir os fios e fazer a interligação entre todas as caixas de som, os equipamentos inferior e o subwoofer. A nossa proposta inicial foi utilizar um sofá com chasse aqui na sala. Depois a gente acabou substituindo por um puff solto, que a gente pode deslocar ele aqui para a ponta. Ele funciona também como uma chasse, só que ele pode ser usado em qualquer um dos dois lados. E aí, nesse caso, a gente pode puxar esses dois puffs aqui de baixo da estante e o sofá fica com o chasse dos dois lados. Bom, vem comigo agora, vamos dar uma olhadinha no quarto do rapaz aqui. Bom, como vocês podem ver, há um quarto para um rapaz São Paulino e a gente tentou imprimir essa característica no projeto. Então a gente utilizou os móveis revestidos com fórmica em madeira linheiro cinza, que é essa tonalidade mais preta, e as frentes das gavetas e as prateleiras na tonalidade branca, revestido em fórmica também. O vermelho ficou por conta das imagens no adesivo, no logo que ficou atrás e nos objetos de decoração. Desse lado aqui, como vocês podem ver, nós temos o armário de roupas, onde também embutimos a televisão de forma que ela ficasse exatamente em frente à cama, da forma mais confortável possível para assistir. Bom, vamos dar uma olhadinha agora no quarto do casal. Nós temos aqui a luz principal do ambiente, que é a luz central, e embutido na marcenaria, criamos também a segunda iluminação, com uma luz mais branca, melhor para a leitura. Em cima da cama, criamos um armário. E do lado oposto, nós temos o armário principal. onde também a preocupação foi o aproveitamento de espaço. Dessa forma, colocamos a televisão no centro, numa posição que ela fique de frente para a cama, e fizemos uma mescla entre portas e gavetas, aproveitando inclusive o espaço que fica atrás da porta de entrada do quarto, de forma que ela possa pendurar as roupas de prateleiras, que é um armário mais estreito. e no armário aqui mais à esquerda, a gente tem os cabides. Bom, como nós dissemos no começo, nós vamos mostrar duas propostas de decoração para a mesma planta. Essa foi a primeira. A RIC vai mostrar a segunda para vocês. Bom, pessoal, agora nós vamos ver a outra proposta de apartamento para a mesma planta, um outro projeto diferente. Essa é uma família com duas crianças pequenas. Para começar, a gente tem o home theater invertido. Aqui a televisão é encaixada para a fiação não ficar aparente. Então a sala ficou bastante prática e funcionou. Como nós não tínhamos um espaço muito grande para bufê, nós colocamos um aparador aqui que tem essa função de bufê. Embaixo dele a gente também tem os armários que podem ser guardados, toda a louça que não coube na cozinha. Nós não colocamos puxadores. A cava serve para abrir as portas, que guarda a louça. A gente usou a fórmica madeirada Vengue, que é bastante elegante para o living e ela deixa o espaço bastante fácil de limpeza. Aqui a gente usou um sofá de couro branco bastante prático, que sirva bem confortável para a família. Ele se estende para as crianças poderem ter uma circulação mais facilitada, sem nada atrapalhando no meio do caminho. Não temos mesa de centro, nem banquetas. O espaço é bem aberto para ficar mais espaçoso mesmo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um dormitório, que é o quarto de uma mocinha. Como aqui no apartamento não tem roupeiro, e elas precisavam de espaço para guardar sapatos extras, a gente fez uma sapateira logo abrindo aqui na entrada do quarto, espelhada para não apertar muito espaço. Aqui uma escrivaninha para a mocinha, que tem uma televisão que ela pode ver da cama. E o armário, ele se estende para o lado de cá. Esse é um quarto bem alegre, em tons de rosa, com bastante nicho, espaço para guardar as coisas. Aqui a gente usou o MDF branco, com o ABS, a fita de ABS nos cantos, e a fórmica madeirada, marfim e linheiro. Tudo foi executado por um marceneiro, contratado por nós. Nós e o cliente ficamos muito satisfeitos. E, pessoal, vamos ver agora o quarto do casal. Aqui parece que está meio escurinho, né? Mas a gente colocou uma pequena luz aqui para iluminar, fazer uma pequena penumbra. Às vezes o casal um quer ler, o outro não quer. Aqui tem uma imagem de São Paulo, eles queriam ter uma imagem bem bonita da cidade de São Paulo. E a gente sempre quis aproveitar bem o espaço. A gente fez dois criadomudos, também sem puxador, onde as gavetas são totalmente aproveitáveis. E aqui em cima, a gente fez um armário para guardar bastante coisa. E aqui, um visual branco, clean, o espelho bem grande aqui no armário, para poder, toda mulher gosta de se arrumar e de se ver no espelho, e para crescer o quarto. Bom, pessoal, vocês acabaram de ver dois projetos de decoração para a mesma planta, executados por mim e pelo SAMI. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até breve. Marcenaria Moderna Oferecimento Léo Madeiras Madeiras e muito mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto